Música Aqui na AgriShow 2022 o produtor também encontra tecnologias para atingir o potencial produtivo da sua lavoura. Quem vai explicar mais sobre esse assunto é o Marcelo Rolim, que é diretor técnico de pesquisa da Santa Clara Agrociência. Ô Marcelo, conta pra gente então que produtos são esses? O que a gente está trazendo aqui é um pacote, algumas tecnologias que ajudam esse produtor a conseguir levar a lavoura, mesmo quando a condição climática não ajudar. Normalmente o produtor faz todo o planejamento de insumo, todo o planejamento de como manejar essa lavoura, o investimento dele, ainda mais agora, nessa época de preço bom, é um investimento alto. O produtor brasileiro investe em tecnologias, tem uma das boas produtividades do mundo. E é muito comum, ainda mais num país continental grande igual o nosso, em algum momento ele perde esse potencial produtivo nesse caminhar do plantio até a colheita, ou do começo da safra numa perene, num café, numa laranja, até conseguir colher. O que a gente teve? Esse ano foi um ano característico. Nós tivemos excesso de chuva numa parte do Brasil, principalmente na região do Cerrado, mais leste, do lado do Mato Grosso, e a gente teve uma seca que foi muito severa em algumas regiões do Brasil, no sul, divisa do Paraguai e divisa da Bolívia. Então o que a gente vê? O produtor investe na tecnologia, ele já tem todo o investimento, compra os insumos, planeja uma safra cheia e o clima nem sempre ele consegue controlar. E tem como você melhorar isso? Tem. Existe desde irrigação, é uma possibilidade, mas é limitada, é onerosa e nem todo lugar dá para você fazer isso. Mas existe como a gente, que é uma empresa de insumos na área de fertilizantes especiais, na área de proteção de plantas, desenvolver também alguma solução para ajudar ele, sabendo como que a planta funciona, como que ela reage nessas condições que podem limitar a produtividade, a gente consegue despertar umas rotas, melhorar o funcionamento do maquinário da própria planta, para ela não cair tanto a produtividade, para ela chegar lá mais perto ou até atingindo o que o produtor planejou no início. Então nós estamos trazendo tanto um produto que se chama Arquitec, que é para quando tem excesso de chuva, para ajudar a soja e o feijão a engalhar e ter uma conformação boa, quanto estamos trazendo um pacote tecnológico também, que é composto por dois produtos que ajudam a planta a não sofrer com estresse de alta temperatura ou a seca. Esse é o pacote que nós estamos trazendo aqui na Agrishow, sendo que o Arquitec é um lançamento, ele acabou de ser lançado e nós estamos em primeira mão apresentando para toda essa região aqui na Agrishow. E para que tipo de culturas esses produtos são indicados? O Arquitec, que é para excesso de chuva e excesso de nebulosidade, é específico, foi desenvolvido para soja e feijão. Essas duas culturas têm uma coisa muito característica, que quando chove muito, quando fica muito fechado, elas buscam a luz, crescem, sobem muito e aí elas estiolam, ficam fininhas e no final acabam deitando em alguns casos extremos. Então o produtor não só perde a produção da planta, que ela não está funcionando bem, ela está fazendo talo ao invés de fazer grão e ela também chega a cair, a hora que cair ele não consegue mais colher. Então a gente tem um pacote que é focado em leguminosas, soja e feijão para melhorar a arquitetura. Esse produto não vai deixar a soja principalmente subir, crescer demais, vai falar, faz mais galhos e a gente aumenta o engalhamento da planta em 19%. Então ao invés dela fazer talo, fazer ramo, ela vai fazer mais grão, ela vai ficar mais compacta e não deita, não a cama. É um baita de uma ferramenta, é muito difícil de fazer isso, é uma tecnologia raríssima de você conseguir fazer. Normalmente se usam compostos que são muito mais agressivos, que eles travam a planta também. Então você consegue travar o crescimento da planta, mas você para também a produção futura dela, porque você para o acúmulo dela de reserva que vai virar grão no futuro. Então essa é muito mais amigável e eu consigo passar essa mensagem para a planta sem fazer ela diminuir o potencial produtivo. É uma tecnologia rara, três anos de trabalho e que a gente conseguiu lançar com altíssima estabilidade de rendimento. Esses produtos já estão disponíveis no mercado? Esses produtos já estão, esse foi o primeiro ano, a gente praticamente lançou ele durante a safra. Em algumas regiões já foram para o campo, tem resultado em algumas, principalmente nas regiões que não plantaram tão cedo. E é uma tecnologia já acessível, onde nós já temos hoje dados e tem oferta do sul até o cerrado que planta soja e feijão. Tá certo Marcelo, obrigado pelas informações, parabéns aí pela pesquisa, pelo desenvolvimento também desse produto. De Ribeirão Preto, São Paulo, da AgriShow 2022, Gustavo D'Angelo.